A temporada de férias tem aragaças no calendário. A cidade que faz divisa Goiás e Mato Grosso é o maior sucesso com a praia do Rio Araguaia. E o site Araguaia Notícias esteve aqui acompanhando essa programação. Vale a pena dizer que as pessoas aproveitaram todo esse espaço aqui para colocar as suas barracas e curtir um sol maravilhoso, um momento sensacional. Em outros aspectos interessantes, como passeio de barco, de jet ski, tudo com acompanhamento da polícia militar e também do corpo de bombeiros. O que é importante é que aqui é um momento de lazer e aragaças de portas abertas recebendo todos para a temporada 2022. Encontramos esse aqui também que trouxe até os cachorrinhos para passear na praia. Qual que é o seu nome mesmo? É o Elton. O Elton, você trouxe quem para passear na praia? Trouxe a Minnie e o Rino, que é o Pang. Como é que é? De ver, quando você solta eles um pouquinho na areia... Solta para dar uma passeada. É aquela muvuca, ele gosta de uma água esse aqui. Ah, com certeza, né? Os animais também adoram o Araguaia. Adoro. Essa aqui já não gosta de água, isso aqui é cabreira para tomar um banho. Ou seja, já que é para vir com a família, a sua família inclui eles, né? Inclui eles também. Olha, gente, o Ed é de Goiânia, está aqui curtindo o rio Araguaia em Aragaças. E aí, como é que está essa temporada? Quem ainda não veio, pode vir, que é uma temporada maravilhosa. Pensa num rio maravilhoso, pessoal acolhedor. Quem ainda não veio, venha conhecer. É a sua primeira vez aqui em Aragaças? É a primeira, é a primeira. É verdade que o goiano gosta mais de ir para Aruanã do que em Aragaças? Não, aqui é melhor, não tem nem comparação. Você já foi lá em Aruanã? Já, oi. Três anos seguidos. Isso é bom. Esse é o meu primeiro. O que você achou melhor aqui em Aragaças do que em Aruanã? O pessoal, a galera é acolhedora, pô. É todo mundo gente da gente mesmo. Olha, nossos irmãos chavantes estão aqui, curtindo a temporada. Olha aqui, ó. Eles apreciando a beleza do rio Araguaia. Qual que é o seu nome? Genésio. Genésio, vocês são de qual aldeia? Boa Vida. E aí vieram também aproveitar a praia? Eu venho para visitar, para passear, né? É, e gostou do que viu até agora? Gostou. O Araguaia Notícias está mostrando aqui os espaços que nós temos na praia. A praia encurtou muito o que era nos anos 80, 90, 2000, mas ainda há espaço, por exemplo, para o esporte. Aqui nós temos uma quadra, o pessoal jogando futebol, que é muito bacana. Aqui, ó, aproveitando o espaço, ali tem um campinho. Isso é muito bom, que dá espaço aí para a garotada colocar também os hormônios, né? Em dia, treinando, legal, né? Diana, fala para o pessoal do Araguaia Notícias, de onde que você é? Meu nome é Diana, eu sou daqui, natural, de Barra do Gaças. Estou aqui com meus amigos nesse dia, aproveitando o momento de hoje, que está maravilhoso. E a minha cidade não tem mais o que dizer, entendeu? Aqui é maravilhoso. E a praia? Você sempre vem, o pessoal pergunta se você é de fora, porque você chama a atenção das pessoas que passam pela praia. Não, sim, as pessoas perguntam, mas tipo assim, mas eu tenho orgulho em dizer que eu sou daqui, entendeu? Já morei no Rio de Janeiro, mas assim, eu tenho orgulho de onde eu estiver, falar da minha cidade, entendeu? Que Barra do Gaças, Aragaças e Pontal é um lugar turístico, é um lugar que vale a pena representar. Vale a pena dizer que eu sou daqui. E a praia, como é que está, Valeria? Tá boa, né? Por enquanto. Vânia, me fala aí, como é que está essa temporada, porque essa é a primeira depois que passou a pandemia, voltar a ter uma prainha legal, não é? Aham, muito bom. Nossa Senhora, tá muito bom aqui. Qual que é o seu nome? Tiago. Tiago, como é que está essa temporada 2022? A temporada, essa temporada começou esse final de semana, esse ano a barraca promete muito, pós-pandemia, a barraca Smart, só com os amigos aqui de Barra do Gaças, a barraca promete agora até final de agosto, a barraca bombando, deixa aí que vocês estão vendo aqui, ó. Eu tô vendo que vocês estão animados, tem churrasco, tem uma cervejinha, não é isso? Aqui tem de tudo, se você procurar tem aqui, ó. Tá tudo aqui hoje. Agora tá aqui a Doriana. Doriana, você trouxe sua filha pra curtir a praia? Sim, sim. Minha filha, meu filho, tem outro que não veio hoje, mas vem sempre. No caso dos seus filhos, você fica de olho, sempre tá cuidando, eles tão pertinho de você? Sim, sempre. E na área demarcada aqui pelo bombeiro, inclusive, eu preciso fazer uma reclamação, pelo amor de Deus, quem tiver aqui fora da área demarcada, não fica, gente. Vem para onde o bombeiro marcou aqui, ó. Até porque libera pra gente que tem jet, porque a área tá totalmente restrita, muito curta. Daqui a pouco nós temos que parar lá na ponte. Então, o tiquinho que sobrou aqui pra nós, o pessoal vem, toma banho aqui, hoje eu ainda fui lá, reclamei com o bombeiro, tem que vir para a área que tá demarcada. Deixa a área que não tá demarcada pra gente que tem jet, parar. E não é só por questão de parar, questão também de segurança. É perigoso ficar criança aqui, idoso, enfim. Animado, como sempre, tá aqui o Vanderlei. Ele falou que é igual o DJ, o Delay Mix. É isso, Vanderlei? Isso aí, papai. E bom demais, ó, que praia chique aqui, hein. Ah, na gás tá bombando. O que é legal, é importante. Você é de onde? Daqui de bairro, não gasta mesmo, da região. Mas tem um povo nosso amigo de Montescaro de Goiás, tem de Piranhas, tudo aqui com nós. Aqui, tudo com nós. Eu vi que vocês vieram preparado, almoçaram aqui na praia? Nada, só no disco. Disquinho. Só cortou a caixa no disquinho e tomou mal, almoçamos aqui. Tchau, tchau, tchau.